Olá Crystal Pones, aqui é a Laura Maripelial com um vídeo sobre todos os play sets de todas as gerações de My Little Pony, da G1 até a G5 atualmente. É isso mesmo que você acabou de ouvir, não é segredo para ninguém que My Little Pony é uma franquia muito antiga. Mas My Little Pony não começou no desenho como muitos acham, ele começou nos brinquedos que depois virou o desenho, só para vender mais brinquedos. E é claro que para vender mais e fazer histórias mais completinhas e bonitas, eles também criaram play sets, que são basicamente as casinhas, os castelos, só para dar um pequeno charme na brincadeira. Mas eu não vou falar só dos play sets da G4 para frente, porque assim ia ficar muito sem graça. Eu vou falar dos play sets desde lá da primeira geração, os mais antigos. O primeiro play set de todos que já tivemos foi o Pretty Parlor, que era um salão de beleza. Era uma casinha azul que você podia abrir ela, e ela vinha com uma pônei, a Peach. E como é um salão de beleza, claro que ia ter vários acessórios de salão. O segundo que tivemos foi o Snow Stable, que como o nome em inglês diz é um estábulo. E esse play set já foi relançado algumas vezes com algumas variações nas cores. A pônei que vem com ele é a Lemon Drop, e aqui temos muitos acessórios. Nos outros relançamentos desse play set ele veio com menos acessórios, tanto que alguns deles nem vieram com a pônei original. Também tivemos a Cachoeira da Sprinkles, que como o próprio nome diz é uma cachoeira que vem com a Sprinkles. Mas ao contrário dos outros, esse aqui faz um truque. Porque se você coloca água dentro da cachoeira, ele começa a respingar como se fosse chuva. E também faz bolhas. Assim como o play set do estábulo, esse aqui também já tinha sido relançado com algumas variações. Só que esse aqui veio sem acessórios e com uma pônei diferente. Porque no outro era a Sprinkles, e nesse aqui é a Cascade. E como eu poderia esquecer do Dream Castle, mais conhecido como o play set mais vendido da G1. E esse play set ficou popular justamente por causa da quantidade de acessórios, do tamanho do play set, que era bem grande. E também por causa das versões exclusivas de cada país. Como na Itália, que o castelo era laranja ao invés de rosa. Também foi lançada a Lulabai Nursery, que era tipo uma creche pros bebês pôneis, que tinha três andares. Ah, e mais uma coisa que vale a pena acertar. Nesse play set tem uma pônei exclusiva do Brasil, chamada Papinha. E em outros países como Estados Unidos, ou sei lá, qualquer outro país, essa pônei não estava inclusa no play set. Mas aqui no Brasil sim, ou seja, ela é exclusiva. A School of Dance também está incluso nessa lista. Que dependendo da versão que você comprava, podia vir duas bebês pôneis diferentes. É uma escolinha de dança, que tem umas engrenagens aí na parte inferior do brinquedo, que se você girar, as pôneis giram também, como se elas estivessem dançando. Paradise Estate, que são várias casinhas com uma piscina. E esse play set não veio nenhuma pônei. Esse aqui parece mais um acessório do que um play set, mas mesmo assim é um play set. Satin Sleeper Sweet Shop, que é como se fosse uma sorveteria com ice cups. Perm Shop, que é uma espécie de cabeleireiro, que vem incluso uma pônei chamada Fifi. Uma perfumaria chamada Poof & Poof Perfume Palace, que é uma perfumaria em formato de perfume. E no México foi lançada uma versão exclusiva desse play set com essa pônei. Brush Me Beautiful Boutique, que obviamente é uma boutique. Que não vem nenhuma pônei inclusa e você consegue montar ela assim ou assim. Um play set chamado Kitchen, ou só cozinha. Que é uma casinha bem parecida com a boutique que a gente viu. E finalizamos com a G1. Agora vamos falar de play sets da G2. Na G2 o número de play sets diminuiu consideravelmente. Isso porque a G2 foi uma geração bem flopadinha comparada à G1. E não tem muitas novidades de play sets, são praticamente as mesmas coisas da G1. Como Pony Girl de Carrie Casey. Que é isso aqui que eu não sei o que era pra ser isso, não sei se era pra ser um jardim, uma casa, uma escola. Reign Chapel, que é uma capelinha de casamento. My Pretty Parlor, que também é um salão de beleza, que nem aquele que a gente viu. Magic Rainbow Forest, que é esse parque no meio da floresta, que sinceramente esse play set é bem legalzinho. Royal Cast Barrel, Giggle Garden Nursery, que é uma creche com um parquinho. Holiday at the Beach, que é um pequeno cenário de praia. E por último, Mansion. E agora vamos pra G3, mais conhecida como a geração com os melhores play sets e mais bonitinhos. Começando pelo Celebration Castle, que é um castelinho rosa, que via com a Pinkle Sunsparkle. Mas se você comprar essa versão exclusiva do Toys R Us, via com a Ron Peroni. Cotton Candy Cave, que é uma pequena cafeteria, que vem com uma pônei chamada Cotton Candy. Blooming Blossom Shop, que é um mercadinho que vem com a Middle Book, Beboop, Sunset Sweetie e Jam Blossom. Celebration Salon, que é o salão de beleza da Amber Lox. Sweet Reflexion Dress Shop, que é uma lojinha de roupas com quatro pôneis inclusas. Que é a Skywishes, da G3 e não a da G4, tá? Perry Wrinkle, Darn Dahlia e Guri Guri. Twinkle Twirls Dance Studio, que é uma maletinha que dá pra você abrir e vira um estúdio de dança. E como diz o próprio nome do play set, vem com a Twinkle Twirl. Butterfly Island Adventure, e é uma pequena ilha com um escorregador de arco-íris e uma cachoeira. Freely Frogs Boutique, que é o ateliê da Freely Frogs, que também tiveram algumas versões exclusivas com outras pôneis. Como a Cherry Blossom e a Breezy. Rainbow Wish Amazon Park, esse aqui agora eu quero porque é um parque de diversões. Com uma montanha-russa e uma roda gigante embutidos. Super Sundance Icicle Parlor, que é uma sorveteria que vem com a Cupcake, Liquid Split e a Butter Scott. Wonder Raves Surf Shop, que é um play set com quatro pôneis incluídas. Que é basicamente uma lojinha de itens de surf. E as donas dessa lojinha são Waterfairy, Bolt, Ribbon Rishes e a Guava Lava. Esse aqui é com certeza o maior play set da G3. É o Crystal Rainbow Castle. E as donas desse lindo castelinho são a Royal Beauty, Crow in Glory e Pretty Palace. E pelo que eu vi, também tinha outros kits soltos com acessórios que você podia incluir no castelo. E agora partindo para a G3.5, que foi aquela época horrível do Newborn Cuties. E esse play set é o quartinho da Mini Rainbow. Finalmente vamos partir para os play sets da G4. Começando por um bem inusitado que é o Castelinho da Play School. Aquela marca que faz brinquedos pra bebês. Então a Hasbro já teve uma parceria com essa marca e fizeram esse castelinho. Mas agora falando sério, sobre o primeiro play set da G4 a ser lançado. Que é o Castelo em Canterlot. É um castelo feito de papelão com vários acessórios e vem com a Prinça da Luna e a Pinkie Pie. Já o segundo é o Carroça da Heritage. Teve o Castelo em Canterlot pro casamento real. O Celeiro da Applejack. A escola da Cherry Lee. O Castelo da Twilight. O Castelo da Twilight, só que da coleção do My Little Pony Pop. A casinha de doces da Pinkie Pie, também do My Little Pony Pop. Outro Castelo da Twilight com um escorregador gigante. Mais um castelo, só que esse é da Princesa Celestia. Outro Castelo, só que esse é da Rainha dos Hipogrifos, que fica debaixo do mar. E desse mesmo Castelo dos Hipogrifos foi feita outra versão, só que não no fundo do mar e sem terra firme. Teve essa coleção de My Little Pony do Explore Equestria. Que eram algumas maletinhas com cenários e você podia trocar a roupa das pôneis. E um playset com essa mesma pegada é a Boutique da Heritage, que também tem vários cenários e que você pode passar, que nem se fossem as páginas de um livro. O Império do Cristal, que veio com a Candace e a Flutty Heart. A Escola da Amizade. E uma mini casa que é da Festa da Pinkie Pie. E por último, os playsets da G5. Até agora na G5 não temos quase nenhum playset, eu acho que só temos uns dois. Mas vale a pena citar o Castelo das Irmãs Pegasus, que ele é enorme. E o Manny Melody, que é um radinho que toca música e dá pra brincar com as pôneis. Mas então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você quer algum desses playset ou já teve algum deles, comenta aí embaixo. E não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Tchau, tus próximos vídeos. Tchau, tchau.